Caraca, mas nesse jornal que só tem no Odisse é chata Quê? O Própolis voltou? É isso mesmo que você tá pensando O bondonzinho de milho tá de volta Exatamente galera, vocês podem achar que eu tô brincando Mas não, esse vídeo é sério E no final desse vídeo aqui eu vou revelar o maior segredo do Própolis Então acompanha comigo que eu vou explicar o porquê que ele tá voltando Como vocês podem ver, o Própolis postou um vídeo chamado O fim, no dia 1º de abril Eu até achei que era trollagem, mas Vem assistir o vídeo comigo Então galera Já começa errado, que o Própolis jamais ia começar um vídeo e vestir de Steve Ainda mais com essa voz de desânimo O que que tá acontecendo hein? Acho que em 3 anos de canal Essa aqui vai ser a primeira vez que eu vou conversar a sério com vocês Eu tô aqui com a xin do Steve Porque eu quero deixar claro que não é o Própolis falando Aquilo ali não é o Própolis nunca É o Própolis que tá voltando Aqui quem tá falando é o Lucas, certo? E pra ser bem sincero Eu não quero mais ser o Própolis Calma aí galera Tem alguma coisa acontecendo com o nosso amigo Própolis Ou melhor dizendo, Lucas Ele jamais ia fazer um vídeo assim A não ser que alguém estivesse ameaçando ele Eu tô achando que foi esse danado esse Própolis Eu tô pensado Eu tô exausto A verdade é que todo esse mundo aqui é uma ilusão Não, 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 não É aí que você se engana Esse mundo aí não é ilusão nada É onde o Própolis e a turma grava todos os dias A gente fica junto ali galera Como assim? Eu tenho que ficar produzindo vídeos pra vocês Pra ficar animando vocês de 24 horas por dia E apesar de ser legal pra vocês Isso me cansa, sabe? E vocês podem estar perguntando nesse momento Opa, 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 opa Calma aí Vocês viram que eu vi, né? Não viu não? Vamos voltar ao vídeo Tá vendo? Eu sabia Eu sabia que esse cara voltou Ah, não vai começar tudo de novo Agora é pronto Até meu canal vai ser hackeado Momento bom Se eu não sou o Própolis Você é o Própolis? Tá claro, tá nítido Quem é o Própolis? E a verdade é que o Própolis é Esse cara aqui Que tá do lado de fora da vila Não sei se vocês estão percebendo Mas ele não se mexe Ele não... É óbvio que não se mexe, ô Pangara Isso aí é o mod Todo mundo sabe que é o mod Que você usa pra fazer isso Ele não reage Ele não faz nada Até porque ele é apenas um boneco Uma entidade sem alma Que, bom Uma pessoa tem que possuir Boneco? É isso aqui No caso Três anos fui eu Pra poder cuidar do canal E pra provar pra vocês Eu vou aqui entrar no modo criativo Afinal de contas Todo mundo sabe que a gente usa criativo Nesses dias Tá olhando pra mim que essa cara é por quê? Quem usa que ele ativa é ele Né ou não? Mas é apenas um boneco, ó Você pega De novo fez papinho? Você quebra ele Você pode vir aqui Alterar as propriedades dele Um boneco que você brinca E você mexe Ele não é uma pessoa Eu não sou o Problems Galera A gente tem que fazer alguma coisa Já tem vários indícios aqui Que o Problems tá voltando Mas bem Eu entendo que o Problems Durante esses três anos Fez muitas pessoas felizes Durante um tempo Ele também me fez feliz Então eu acho que Eu tomar essa decisão De abandonar ele Jogar ele fora Opa, 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 opa Eu vi uma coisa ali Que eu acho que nem vocês perceberam Mas perigo com o Problems tá amarela, mano Ela só era amarela Quando o Problems tinha invadido o canal Oh, meu Eu vou começar tudo de novo, cara Jogar ele fora Sem no mínimo Uma despedida honesta É injusto E é por isso que eu tô levando o Problems Pra um lugar muito especial aqui do mapa Peraí Pra onde é que ele tá levando o Problems? Isso aqui não tá me suando bem Será que ele vai mandar ele pro espaço? Tem muitos de vocês nesse momento De novo De novo Aconteceu de novo Eu vi Cês também viram, né? Agora eu tô com câmera lenta Vocês nesse momento Deve estar se perguntando Por que que eu tomei essa decisão Bem, acho que Talvez alguns já saibam a resposta Ela é meio óbvia Eu não sei não Eu nem sabia que ele ia postar esse vídeo no canal Quer dizer Ele não, né? O Própolis Mas a verdade é que cansa Estressa Chateia É, realmente Ficar vendo o Própolis voltar de novo Dá um desânimo Muitas vezes a gente produz vídeos Legais Pensando em vocês Na melhor forma pra poder animar vocês É, aqui uma coisa ele falou a verdade Já que todos os nossos vídeos são roteirizados E pensando em vocês, galera Mas recebe hate Comentários raivosos É o que mais acontece Tuas bravas com o que você tá fazendo Sendo que você não tá fazendo mal a ninguém Você só tá produzindo um vídeo pra uma pessoa assistir É, aí depende, né? A turma do Própolis tá só produzindo vídeo pra você assistir Mas o Própolis continua fazendo maldade Esse cara não tinha morrido? E assiste quem quiser, né? Você tem a opção de sair do vídeo quando você quiser E pode ter certeza que isso desanima qualquer um Não sou eu, mas todos os criadores de conteúdo O ponto é que cada um tem bem Os seus próprios limites, né? E eu sinto que o meu limite já chegou Não se preocupe É quem gosta desse canal Ele vai continuar, tá? Calma aí Como assim o canal vai continuar? Se o vídeo tá escrito ao fim E supostamente o Própolis Falou que vai acabar Não tô entendendo Só que ele não será mais no nome do Própolis Ele vai ser no nome de outra pessoa Pelo amor de Deus Alguém fala que não vai ser o Própolis O Própolis Ele, a partir de hoje Ele vai deixar de existir Ele vai morrer Tá de brincadeira, né? O Própolis nunca vai morrer Ele tá eternizado nos nossos corações, galera Então fica tranquilo Eu vou dar um jeito nisso E acho que eu finalmente tô chegando Onde eu queria, mano Nossa, mas esse mundo aqui Realmente é gigantesco É, dois pontos Eu quero saber onde é que ele tá chegando E realmente o mundo é enorme Olha o tamanho da nossa Própolis City Aqui tem de tudo, galera Inclusive, tem um mapa novo aqui, ó Que a gente vai lançar em breve pra vocês Mas enfim Se você é fã da turma mesmo Eu duvido você pausar o vídeo E encontrar aqui onde é que tá a nossa vila Se você achar Posta e me marca no Instagram Bom Eu espero que vocês tenham gostado dele Enquanto dourou Afinal de contas Tudo nessa vida um dia É... É... Sei que vocês viram, né? Acaba E o Própolis? Bom Chegou o momento do seu fim Pelo menos até esse momento Calma aí Ele não vai enterrar o Própolis não, né? No momento eu vou Entrar no modo Survival, né? Como geralmente eu faço nos vídeos E vamos fazer o enterro Realmente digno pra você Que? Cara, tem coisa que é absurda, né? Que que ele vai enterrar o Própolis? Ele é maluco? Nossa, mas que demora, hein? Pode entrar, cara Fica bem aí Perdi alguma coisa? Que? Tá cavando buraco ainda Mas vamos acabar de ver esse vídeo aqui Agora tudo que a gente precisa fazer É colocar esses novos pedaços de terra Pra poder Dar um fim no Própolis De uma vez por todas Nossa, que chato Credo Não tô aguentando mais ver esse vídeo já Mas eu vou continuar Porque no final Eu vou mostrar o maior segredo Do Própolis pra vocês Só falta literalmente um bloco Mas eu vou ser sincero com vocês Querendo ou não Como eu falei O Problems causou muito bem Então eu acho que Antes de eu colocar o último bloco Pra tampar o Problems E ser o fim dele De uma vez por todas Acho que a gente pode relembrar Os nossos bons momentos Calma aí O que é que esse cara vai fazer agora, hein? E depois disso eu anuncio Quem é o novo dono do canal Oh, parece que é uma música nova É, a música até começou legal Mas tá no tom O meu triste Presta atenção na letra da música Que notícia é essa? Eu não tô falando do fim do Própolis não, né? Gente, falar pra vocês Se eu escutar isso aqui Mais 10 segundos Eu vou chorar Vamos pular logo Pra próxima parte do vídeo Você foi bom enquanto durou, cara Um adeus pra você Ele não fez isso Ele não fez isso Eu vou acabar com esse Própolis E seja bem-vindo, Própolis Eu espero que você goste Do canal inteiro só pra você Eu sabia Eu sabia que era ele Eu desisto de mexer com isso daqui Que coisa? Bom, eu cheguei O novo Eu sabia Isso aqui todo mundo já sabia Tava claro Desde o começo do vídeo O dono do canal Própolis Isso aqui foi muito mais fácil Do que eu pensava Falar pra vocês Agora eu entendo Que ninguém gosta de amarelo Daqui a pouco é eu Que eu vou gostar mais de mim Vou trocar de cor A partir de agora Minha skin é roxo Avan E eu Tem uma coisa que eu odiava no Própolis Ele quando gritava desse jeito Tá achando o quê? Meu ouvido é de enfeite? Pensar que o Própolis Ia desistir tão facilmente Mas ele realmente é horroroso Não se preocupa, galera Horroroso é o seu Cobertura de mostarda Porque eu tenho planos incríveis Novíssimos pra esse canal Se vocês gostam desse mundo Se preparem Porque ele vai ficar Dez vezes melhor Ou eu deveria dizer Dez vezes pior É Pelo menos ele sabe que Melhor com ele não vai ficar Esse cara gritou de novo Ele gritou de novo Mas preocupa não Eu tenho a solução Só fazer isso aqui Bem melhor Eu fui desconectar do servidor O Própolis realmente achou Que eu ia dar o canal pra ele Desse jeito Pode vir, Própolis Você não tem a menor chance O Própolis tá mais vivo Pelo visto Eu acho que era só uma pegadinha Do primeiro de abril, galera Acabei de ver no canal do Própolis Que ele postou essa música aqui Primeiro de abril E a mesma música Que tava no vídeo lá do Própolis Mas calma aí Vocês lembram que eu falei pra vocês Que tinha um segredo do Própolis Eu vou mostrar pra vocês agora Se vocês pesquisarem Própolis canal É Não tá aparecendo nada aqui Porque é um canal secreto Vocês vem no filtro Coloca canal aqui Vocês vão ver que Ele tem um canal dele Que ele posta vídeo há dois meses Ou melhor dizendo Olha o vídeo que ele postou hoje Eu já aviso pra vocês Que não é um vídeo nada legal Dá uma olhadinha só Meu plano No começo aqui já aparece um código É isso mesmo Aparece esse código aqui na tela Mas eu vou decifrar ele pra vocês agora Depois de alguns segundos Anotando o código É só pesquisar Tradutor de código binário Entrar nesse site aqui Colocar o código que a gente copiou E decodificar O que que tá escrito aqui? Eu P711H Tô entendendo nada Mas enfim Isso aqui depois Eu vou tentar solucionar E trago pra vocês o resultado Vamos voltar pro vídeo Plano de tomar o canal fracassou Eu tô de volta É óbvio que fracassou O Própolis é o melhor do mundo Olha eu aqui Meu plano de controlar o YouTube Fracassou É realmente Isso aí foi o plano mais fracassado Que eu já vi Se bem que deu trabalho né Eu virei motivo de piada Todos riram de mim E a culpa é sua É sua Eu me tornei isso Por sua Sério Eu cheguei até a ficar com dó dele Mas dá vontade de rir Da cara dele mesmo Você é pra se aprender A deixar de ser trouxa A causa Você é uma vergonha Mas fique tranquilo amiguinho Eu vou dar um jeito Eu sempre dou um jeito É o que ele pensa né Que isso Ó Apareceu uma imagem aqui galera Aqui ó Tem imagem do Própolis Tem escrito eu Cadê Tem mais alguma coisa aqui Aqui ó Eu posso Te ver Como assim Parece que esse pangaré Consegue me ver É Realmente confesso Que dá um pouquinho de medo Todo mundo sabe Que o Própolis Não pode fazer nada né galera Mas ainda a gente tem um mistério Pra resolver do Própolis Mas fica tranquilo Que eu vou resolver Ele não vai fazer nada Com ninguém Ele é só um régime AAAAAAAH